Essa pergunta aqui é uma pergunta bem complexa da nossa amiga Milena. Aliás, Milena, eu acho que você já aprendeu isso na escola. Você perguntou, você aqui do Planeta TAC também, você já devia saber. Ela perguntou aqui, quem foi o primeiro habitante do Tiquitum Panópolis? Que pergunta, né, amiga? Você é bem... eu acho que você pode responder. Você acha que eu respondo? Eu sou muito científica, né? Então, no princípio, era o silêncio. Com passos e mais com passos de pausa. Muito silêncio. E, de repente, aconteceu o Big Bang. E daí, todo aquele som de metais, fortíssimo, foi muito emocionante. E, com isso, se criaram todos os planetas do universo, incluindo o Planeta TAC. Mas o Planeta TAC não era habitado por ninguém. Então, Deus, na sua semibreve, semínima pontuada, sabedoria, criou a sua imagem, o primeiro habitante do Planeta TAC. Que, como era a sua imagem, nasceu o Paulinho da Viola. Então, agora você vai me perguntar... Nessa pausa, né? Tem um compasso? Hã? Foi num período de pausa de mil compassos. Num período de pausa de mil compassos, é verdade. Por isso foi o Paulinho da Viola. E daí, você vai me perguntar... Você vai me perguntar... Mas o primeiro habitante do Planeta TAC foi também o primeiro habitante do Planeta TAC em Canópolis? Isso eu não vou poder responder, porque a pessoa não vai estar na escola ainda. Por isso que a gente vai aprendendo no próximo semestre. A gente tá fazendo vídeo-aula aqui também. Mas será, eu acho que a gente não vai aprender no próximo semestre. A escola tá fechada. Eu acho que a gente vai ficar meio atrasado, não parece. Mas tá tendo aula online, assim. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É ruim que não vai ter pra ver todo mundo daí, né? Eu acho que minha mãe, às vezes, fica meio louca, assim, comigo, no caso. Ela fica por quê? É, porque às vezes não é. Sempre que eu quero fazer tarefa... E eu não tô na escola, eu tô em casa. Ah, mas tem que fazer tarefa, amiga. Você tem que ter força de vontade. Eu aposto que você também quase deixa sua mãe louca. Não vem falar, não. Mentira. Não, eu sou ótima. Eu sou super CDF. Vou ligar pra sua mãe. Vou ligar pra sua mãe. Não, não é pra ligar pra ela. Puxa, amiga. Nossa, tá desligando aqui, ó. Nossa, o celular tá cortando. Ah, ah, ah. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto